Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo para o canal, dessa vez mostrando um dos jogos do lote que eu comprei. Estou gravando esse vídeo dia 13 de janeiro de 2019, domingo mesmo, parte da manhã eu fui na feira e comprei um lotão de jogos de PS2 misturados com um filme, um monte de coisa. O link da compra está aqui na descrição e no card, beleza galera? Mas vamos testar alguns jogos aí, estou testando os jogos que vem no pacotão e ver esse jogo aqui galera, que é o Resident Evil. Engraçado que o cara que gravou o CD Piratex, ele colocou tipo o símbolo do Superman, só tem o símbolo do Superman, aquele S dentro de um escudo, certo? Mas o mais engraçado desse jogo aqui galera, é que ele já vem liberado algumas paradinhas aí, né? Ele vem liberado algumas paradas aí como, por exemplo, sangue, HP, um negócio aí, calma aí. Vem liberado aqui energia infinita para Leon, energia infinita para Ashley, muita munição, muita munição, muitas granadas, mate com um tiro, sempre com um sábio e grana extra. Galera, dessa parada aqui, energia infinita, munição, muita munição, galera, vou deixar ligado o muita munição, vou deixar ligado aqui o muita munição, tá? E só isso, ó, acho que só isso, ó, só isso, só isso. Bom, vamos ver se funfa, eu não sei se a tela ficou preta, porque a minha câmera de captura não está capturando isso aí, mas calma aí. Ô, doideira. Como é que eu vou ter que recapturar o dispositivo de... De vídeo, galera, rapidão. Pronto, agora foi. Está dizendo que está sem a memória e card, né? Ok, não vou usar. Só vou testar só, eu tenho... Eu tenho o meu jogo aí gravado, eu não vou correr o risco de estragar o meu jogo. Apesar que eu já zerei esse jogo no canal, nossa, acho que duas vezes, né, mano? Beleza, mas vamos testar aí, eu coloquei muita munição, vamos lá. Vem no lotão aí, o Resident Evil, vamos ver se funciona esses macetinhos aí. Resident Evil. Resident Evil for... Forerunner. Deixa eu te falar, cara, é complicado você colocar o Resident Evil, porque dá vontade de jogar até... 1998. Até fechar de novo. Eu nunca vou esquecer. E olha lá, velho. Está legendado, bagulho, velho. Está que está rolando legal o jogo, né? O vírus se derrubou em uma comunidade de montanha, Raccoon City. E atingiu a pequena cidade, com o devastador de fogo que atrapalhou a sua base. A primeira base. Não tomando qualquer chance, o Presidente dos Estados Unidos pediu um plano de contingência de contingência, para esterilizar a cidade de Raccoon City. Com a whole affair gone public, o governo dos Estados Unidos pediu um decreto indefinite suspensão de negócios para o Umbrella. Assim, seu preço caiu. A breve, sua prece de prece de stock se derrubou. E por todas as questões de intenções, a Umbrella foi terminada. Não dá pra cortar esse vídeo ai não? Dá, select. O jogo tá funfando legal, né? Vamos ver como é que tá no gameplay, ver se tá legal. Ah, já iniciou. É, a munição tá infinite. Caraca, tinha um bicho aqui. Cadê ele? Cadê, mano, o bicho, velho? Vazou. Galera, eu joguei a versão do Gamecube, cara, e... Tipo, a versão do PS2 é bacana, mas do Gamecube tem muito mais detalhes. Até as árvores tem folhas, mano. Aqui no videogame é sem folhas. Mais roda, né, fi? Tá capado mais roda, né? Bem, vamos lá dentro dar uma olhada. Pelo menos. Chegou o leão. Excuse, senhor. Excuse, senhor. Excuse-me. Excuse-me. Que carajo estás à venda aqui? Larga-te, cabrão. Poxa, essa frase é foda, velho. Adoro essa frase, mano. Agora. Que carajo estás vendo aqui? Larga-te, cabrón. Que carajo estás vendo aqui? Larga-te, cabrón. Desculpa. Desculpa nada, pegou o machado. Debolado. Bem, como a munição aqui é infinita. Eu disse parado. Mano, a munição está infinita, você está ligado? Não quero ver ceninha não, quero jogar. Também não quero ver rádio também não. Isso não é um zumbi. Porra, está todo em... Está em inglês ou em português? Ah, não. Caramba, o meu inglês está tão bom mais ou menos, Que tem algumas coisas que eu já acho que é português, mano. É mole. Vambora. É, está legal, está jogável. É, essa tradução aí nos vídeos aí é... Não, não, não. É moleque, cabrón. É moleque, cabrón. É moleque, cabrón. Cadê o item? Palhaço. Acabou, Jessica? Pior que dá vontade de ficar jogando, velho. Mas eu já zerei esse jogo para o canal já, certo? Ah, mas só porque se zerou você não vai jogar. Mano, eu joguei tanto esse jogo aqui, mano. Na boa. Não quero nem salvar não. Pô, mas é gostosinho. Munição infinita. Tu nem se preocupa com nada, né? Larga o... Senta ali... Senta ali... Lá dedo. Riu, hein? É você? Ai, ai. Vai embora. Simbora-te. Larga-te, cabrón. Maneiro. O forasteiro! Um forasteiro! Um forasteiro! Larga-te, cabrón. Isso ferrou. Tchau. Hahahaha. Eu gosto. Um forasteiro. Muito foda, né, mano? Ó, esse jogo aqui é muito gostoso de jogar, cara. Eu não sei, mas isso deve ter doído, hein? Que? Caraca, era um... Um... Um anzinho. Eu sempre dou dois tiros seguidos porque a vez tem uma cobra. Um forasteiro! Leva-te, cabrón. Alerta! Porra! Porra! Caraca, desgraçado abaixou, mano! O que é que achou o sangue mesmo que eu esqueci? O que é que achou o sangue mesmo que eu esqueci? O que é que achou o sangue? Start, porra! Quero pegar o sangue! Um forasteiro! Alerta aqui, cabrón! Um... Ah, ó! Ó! Já tá abusando já, mano! Tô abusando já, fi! Essa parte aqui é bacana! Eu não lembro qual botão que tem que apertar, mano! Ah, não! Ali vai ter uma parte ali... Ah! Filha da puta! Me assustou! Um viado! Tô atirando no saco! Mano! Na moralzinho! O cara me assustou mesmo, pô! Tem papo dela mesmo! Tipo assim, eu não tava esperando que tinha um cara ali dentro! Eu gosto! Eu gosto! Assustinho gostoso! Pra testar o coração, tá ligado? O coração tá em dia, parceiro! Agora essa parte aqui é meio bolada! Que você tem que correr pra caramba! Tem que apertar uns botões! Eu não lembro qual botão que tem que apertar, velho! Vamos lá! Leon, como você está segurando? Boa pergunta, Hunnigan! Boa notícia! Minha delícia! Controle, configuração, charge! Manual! Aí diz como mexer, pá! Tá! Essa parte vai dar osso! Calma aí! Ah, eu tô jogando tipo meio que... É! Eu não vou zerar esse jogo de novo, se ele dá! Já zerei ele já no PS2, no PS3! Merda! Vou meter bala! Merda! O cara não escuta o barulho, não? Mano, a bala tá infinita! Pode vir, enfim! Chora! Já chorou um já! Agora... Agora é a hora de sacanear vocês! Quando eu tava jogando, zerando esse jogo e a munição era pouco, vocês tiravam... Agora eu tenho medo mais não, mano! Pode vir, mano! Junta mais! Vem, vem buscar! Tem bala pra todo mundo! Tem choro, vai! É um mesmo! Um só pra fazer esse terror todo! Aqui atrás de ti... Ah, meu irmão! Tá... Tá zoando a parada? Ahá! Tu não fez isso não! Tu não fez isso não! Não! Tô na bunda! Ah! Agora você espelha, né? Só isso? Caraca, irmão! Só isso, cara! Caraca, velho! Vem pro pai, filhotinho! Pega aqui! Vão me cercar, velho! Nós ir mais pra cá! Nem vem! Nem vem! Ah, outro! Um forasteiro! Todo mundo já me viu, seu retardado! Vem devagar! Vem devagar que eu tô com a bala infinita! Toma! Ah, me descou, né? Vem! Oh, Lula! Oh, Lula! Oh, Lula! Vem não! Vem não! Vem não, bacia! Vem não! Vou descontar... o sufoco que vocês me deram quando a zerei das outras vezes aqui! Fala nisso, galera. Os jogos estão zelados no Tchanel, tá? Tá na príncia do Tchanel, tá? Plantinha. Só isso. Vem, Vado. Isso. Ó, tu vai atacar esse... Vesta aí. Ficou muito velhinho pra subir, não tem nada, não? Ô, filha da puta. Mano! Sua cozinheira de bosta. Opa, 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 opa. Caralho! Oh, la campana. La campana. Hora de rezar. Temos que ir. Caramba! Lord Sadler. Lord Sadler. Mano, esse jogo aqui é fantástico, cara. Onde está todo mundo indo? Bingo? Presidente Ever. Fua! Eu vou fechando por aqui, espero que tenham gostado. Isso aí foi do lote, ele manda vocês. O link está na descrição. Como eu comprei esse jogo aqui, né? Muito bacana. Eu vejo uma boa notícia. Eu tenho confirmado o corpo de uma oficina. Algo está acontecendo com as pessoas. Leon, você precisa sair daqui. Veja uma torre e siga o caminho perto dele. Entendi. Tchau.